E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Paola, tô falando aqui. Pessoalmente, hoje eu entrei pra vocês uma coisa que, ó, pessoal, assim, é que tá um pouquinho... Eu tô com muita coisa pra fazer, assim, não muita coisa, é que eu tô estudando. Então, é que eu já fiz, já fiz, já fiz duas atividades, porque uma é da escola, pelo WhatsApp da escola, e outra é pelo, aquele coisa de aula em casa, sabe? Essas coisas. Então, é que eu tô estudando aqui, ó. Esse aqui que eu tô cuidando é da aula em casa, assim. É aula em casa da Amazônia, esse coisa lá do YouTube. Então, eu tô aqui estudando. Então, gente, eu já fiz, já fiz, já de, deixa eu lembrar, de história, geografia. Agora eu tô estudando essa aqui de artes do, lá do coisa do YouTube. Então, bom, eu vou lá. Eu vou aqui ver o... Começar aqui, ó. Estão vendo? Aqui, ó. Então, é isso, gente, tá bom? Deixem o like, se inscrevam no canal. E é isso, porque eu tô continuando aqui, tá? Beijo e tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.